Música 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 Essa é a primeira vez que a gente trabalha em Tônus. Os irmãos não estão interessados com essas tarefas. Eles não sabem o que por causa daqueles ou daqueles, eles ficam chegando com eles. A primeira experiência, a primeira experiência, Nós trabalhamos com o seu poder de novo. Nós não queremos fazer o seu poder de novo. Não tem a maior criação. Ele é o seu poder de novo. Como eu falo? Nós ainda temos uma criação de mais. E por isso? Porque nós, até mesmo na criação da empresa, nós estamos contra a criação do nosso criação. A criação da criação. A criação do nosso criação. Então, nós trabalhamos com o conceito chamado Slow Fashion. Isso significa a criação da vida. A criação do nosso criação. O conceito chamado Upcycling. A criação do nosso criação do nosso criação. As pessoas, eles Team's Santinha do nosso criação. A criação do nosso criação window. A criação do nosso criação. Aqui é o futuro. Auniversidade. Ele está em seguida. Isso foi algo que ocorreu. Como é o três, o mais? Então, nós fizemos a possibilidade, fizemos uma força para não se tornar a espéididade do clube, e cria uma cria de mais. Uma cria de espéidão é uma cria de uma cria. A criação é uma criação de alívio. E nao mundo, ela faz uma criação. Existem um problema sobre o mundo com a criação de alívio. A criação de alívio, a criação de alívio. A criação de alívio, como se não está chegando em um criação. Nós estamos contra a criação de alívio. A criação de alívio. O que é o que é o que é? Eu fiz um alimento para fazer o que eu fiz. Eu fiz um alimento para trabalhar em casa. Então, nós decidimos nos carregar no campo. E ver o lugar do que eu fiz. E, porém, eu fiz o lugar para o lugar. E, porém, eu fiz o lugar para o lugar. Eu fiz o lugar para o lugar. Eu acho que é muito orgulho. Eu sou muito feliz. Nesse fato, eu não tenho medo de ter que fazer risco. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi muito a coisa com meu irmão, com a pessoa, com a pessoa que nos levou aqui naqueles. Eu aprendi muitas coisas, e eu aprendi muitas coisas. E, Alhamdolá, meu Deus, eu aprendi a minha empresa, ou a gente não te fala com as pessoas, eu aprendi muitas coisas e eu te dou muitas coisas quando eu não te fico mais risco. Obrigado.